Ah, que alegria, venha pular no bloco da alegria Aqui na cultura o que não falta é diversão No salto mortal temos o palhaço lambão Fanfarre e percussão Carnaval quindos na maior informação Ah, que alegria, venha pular no bloco da alegria Ah, que alegria, venha pular no bloco da alegria Aqui na cultura o que não falta é diversão No salto mortal temos o palhaço lambão Fanfarre e percussão Carnaval quindos na maior infolgação Carnaval quindos na maior infolgação Carnaval quindos na maior infolgação